Agricolândia do Piauí, eu tô atrasado, meu Deus do céu Professor, posso entrar ainda na sala? Ah, meu filho, agora você vai ter que esperar, vai até... Tem que esperar um, dois minutinhos agora Professor, eu moro longe, moço O avião, o avião topado ali, a moto não anda não, moço Não tem nenhum desconto aí, mas tem que chegar atrasado Tem não, moço, tem desconto não Eita, que eu tô atrasado, meu povo Quase chegando aqui, quase chegando no colégio Nossa, que dor de Agricolândia aí E a casa do Piauí com agora Nova cobertura Chegando agora no colégio Esperar se ainda eu vou poder entrar Esperar se ainda eu vou poder entrar nesse colégio O que você achou uma vaga aqui? Que é um negócio complicado Achei Chegamos no colégio É isso aí, galera Tamo junto, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau